Oh, obrigado Pai por essa noite, obrigado Senhor por tantas preciosidades já compartilhadas Ah, nós queremos mergulhar mais profundo, manter o nosso coração avivado pra te servir Com mais excelência cada dia, com mais precisão cada dia, nós te louvamos e te agradecemos por isso Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, excelente trabalho pessoal, Deus abençoe Você pode se assentar, amém? A minha função aqui eu quero ser muito breve, amém? Eu sei que você já está desde cedo aqui reunido e quanto mais cedo você e mais fácil você receber A gente pode ir embora também mais rápido, amém? Então vamos fazer um trato, você recebe rápido, amém? Eu vou ser rápida e está tudo certo, né? Que coisa maravilhosa, né? Que bênção ver esse crescimento que tem acontecido E você é resposta de oração, você na verdade é o Senhor movendo nesse meio tão maravilhoso E quantas pessoas disponíveis com o coração pra servir Eu quero elogiar você pelo seu coração disponível pra servir ao Senhor, amém? Nessa capacidade onde você está Sabe, queridos, nós servimos ao Senhor em tantas modalidades, em tantas áreas, né? Você na sua área específica E nós sempre precisamos ter em mente e guardar em nosso coração Que apesar de nós sermos chamados para servir ao Senhor na obra Primeiramente nós somos chamados para servir ao Senhor da obra Amém? É maravilhoso servir pessoas, é maravilhoso ver o seu coração tão disponível De passar esse tempo todo aqui aprendendo mais, recebendo mais instruções Pra ser ainda mais excelente naquilo que Deus tem confiado nas suas mãos Mas nós nunca podemos, né? Esquecer que nós fazemos a obra, não é? Com a ajuda da parte de Deus, claro Mas também nós precisamos envolver não só a obra de Deus no nosso coração Mas o Deus da obra no nosso coração Quantos estão entendendo a diferença? Amém? Ou seja, nós não podemos, né? Servir aos irmãos ou servir a obra de Deus Sem primeiro entender que nós fomos chamados para servir o Deus da obra E isso conta, né? Isso faz parte, na verdade, do nosso relacionamento com Ele, né? Lá em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse bem rapidinho lá comigo 2 Coríntios, capítulo 13 No versículo 13 2 Coríntios 13, 13 Diz assim A graça do Senhor Jesus Cristo E o amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Diga comigo Comunhão do Espírito Santo Amém? Então veja, a Bíblia fala sobre a graça do Senhor Fala sobre o amor de Deus E você precisa operar em todas essas coisas Principalmente lidando com crianças, não é verdade? Você tem que ter muita graça E eu admiro você demais Porque é algo que eu não tenho, né? Amém? Cada um opera dentro do chamado, né? Cada um opera dentro da habilidade que foi chamada por Deus Mas a Bíblia fala da graça do Senhor A Bíblia fala aqui do amor de Deus Mas a Bíblia também fala nesse versículo sobre a comunhão Diga comigo Koinonia Porque essa palavra no grego Koinonia E a palavra koinonia Significa associação Intimidade Companheirismo E responsabilidade Então apesar do Senhor ter nos chamado Nos dado uma graça Para operar dentro daquilo que Ele nos chamou Para fazer Nós temos o amor de Deus Que vai inundar o nosso coração E porque andamos em amor Vamos saber alcançar essas pessoas Para quem Deus está nos chamando Dentro do departamento que nós servimos Mas também existe a comunhão A koinonia Do Espírito Santo Que precisa estar acontecendo na nossa vida Amém? E essa koinonia Não é justamente É essa associação É essa intimidade É esse companheirismo E também responsabilidade Amém? Diga comigo Associação Intimidade Companheirismo E responsabilidade Koinonia Engloba Essas palavras Que nós acabamos de repetir Amém? E obviamente A associação É de você estar Associado ao Senhor Associado à palavra dEle Mantendo o seu coração avivado Mantendo o seu coração Conectado com o Senhor E como o Daiane falou aqui Vai haver coisas Que naturalmente Você não vai saber fazer Mas o Espírito vai saltar Do seu coração aí De como lidar com aquela situação Lidar com aquela criança Lidar com até o pai O responsável daquela criança E sabe? Essa associação do Espírito Santo Essa intimidade Que devemos desenvolver Esse companheirismo Que devemos desenvolver Com a pessoa do Espírito Santo No nosso relacionamento Com o Senhor Vai nos deixar mais Precisos De como servir ao Senhor Amém? E eu queria falar um pouquinho Sobre essa última palavra Né? Essa última definição Que nós vemos aqui Da palavra Coinonia Que é a palavra Responsabilidade Amém? Nesta comunhão Que nós temos com Deus E com a sua palavra Existe algo chamado Responsabilidade Que cabe a nós É nossa responsabilidade Mantermos o nosso coração avivado É nossa responsabilidade Mantermos o nosso coração Afiado Entonizado Amém? Sintonizado Com a palavra de Deus E com a presença de Deus No nosso coração Eu queria te levar Para o livro de Levítico É Velho Testamento Mas a gente pode Aprender algumas coisas aqui Em Levítico No capítulo 6 Por favor Levítico Capítulo 6 No versículo 12 Levítico Capítulo 6 Versículo 12 Diz assim O fogo, pois Arderá Sobre o altar Não se apagará Aleluia Mas o sacerdote Acenderá lenha nele Cada manhã E sobre ele Porá em ordem O holocausto E sobre ele Queimará a gordura Das ofertas pacíficas O fogo arderá Continuamente Sobre o altar Não se apagará Amém? O Senhor estava Constituindo aqui A lei do holocausto Ele estava dando instruções De como é que As pessoas Naquele tempo Iriam servi-lo Como é que As coisas Dentro da lei Iriam funcionar Mas é interessante Porque Deus disse Olha O fogo Não se apagará Aleluia Amém? Dentro do templo Do Senhor Dentro do serviço Ao Senhor Não podia Não podia Faltar Fogo Amém? Quantos sabem Não é que Aquele tabernáculo Aquilo que era Feito Por mãos De homem No passado Quantos sabem Que hoje Nós é que somos Esse tabernáculo Nós é que somos O templo do Senhor E não só isso Mas hoje Nós é que somos Chamados Para ser Os sacerdotes Do Senhor Então vejam O Senhor diz Olha O fogo Vai sempre Arder Sobre o altar Quantos sabem Que no Velho Testamento Havia um altar De pedra Não é que era Ali feito Para oferecer Sacrifício Oferecer Ofertas Ao Senhor Amém queridos Mas hoje Esse altar É o teu coração Hoje Esse altar É o nosso coração Então ele diz O fogo Sobre o altar Não vai se apagar Ele diz Mas O sacerdote Acenderá A lenha Nele Cada manhã Havia uma responsabilidade Da parte Do sacerdote De que? De colocar lenha Nesse fogo De não deixar O fogo Nesse altar Apagar E queridos Essa é a nossa parte Amém Porque Deus providencia O fogo Amém Deus ele trouxe O fogo Para o nosso coração Através da pessoa Do Espírito Santo Através da coinonia Que nós acabamos de ver Em 2 Coríntios 13, 13 Mas a responsabilidade De manter Esse fogo Aceso Mantendo ali A lenha Porque o fogo Só pode estar aceso Enquanto tem lenha Deus providencia O fogo Mas é da Responsabilidade Do sacerdote De trazer a lenha Para que o fogo Continuamente Estivesse queimando E eu quero te dizer Queridos Nós não estamos Mais debaixo Da velha aliança Não estamos No Velho Testamento Hoje nós somos Sacerdotes Do Deus vivo Mas ainda assim Temos a responsabilidade De manter O nosso coração Que é o altar Manter a nossa vida Avivada Cheia do Espírito Santo Essa é a nossa Responsabilidade Quantos sabem Que o fogo No Velho Testamento Simbolizava A presença Simbolizava A unção Amém Da pessoa Do Espírito Santo Amém Assim como a chuva Assim como o vento Assim como os rios As águas Em muitos aspectos No Velho Testamento Trazia essa simbologia Da presença Ou da manifestação Da pessoa Do Espírito Santo Agora Sabemos que hoje Na nova aliança Não são coisas Mais naturais E materiais Que vão manter O fogo aceso Quantos sabem Que aquilo que aconteceu No Velho Testamento Era só sombra Daquilo que hoje Nós vivemos Como realidade Então se no Velho Testamento O sacerdote Ele levava lenha Para que esse fogo Não se queimasse Não se acabasse Não parasse De queimar E ele colocava Essa lenha sobre o altar Eu quero te dizer O altar hoje É o teu coração Aleluia E nós temos Como sacerdotes Da nova aliança Nós temos A responsabilidade De manter O nosso coração Avivado De manter O nosso coração Conectado Com o Espírito Santo Com Deus E a sua palavra Amém Com essa coinonia Com essa intimidade Com esse companheirismo Aleluia Amém Com essa Associação Nós fomos chamados Amados Para andarmos Em associação Com o Espírito Santo Amém Você e Deus São sócios Paulo diz Você Você é Cooperador Da obra Você é Cooperador De Cristo Jesus Ou seja Nós estamos Servindo em cada um Da nossa capacidade Cada um de nós Dentro daquilo Que nós nos oferecemos Para servir ao Senhor Mas existe uma responsabilidade Da minha parte É de manter Esse fogo aceso Aleluia É de manter O meu coração Limpo É de manter O meu altar Disponível Para que essa lenha Queime Para que essa lenha Realmente Faça um fogo Que vai glorificar Ao nome do Senhor E sabe queridos Deus está se movendo Veja Temos um evento aqui Não é Ensinando você Capacitando você Para alcançar ainda mais Crianças Deus quer levantar Uma geração de crianças Cheias do Espírito Santo Que profetizam Aleluia Joel 2, 28 Diz Nesses últimos dias Que estamos vivendo Ele vai derramar Do seu Espírito Sobre toda a carne Filhos e filhas Vão profetizar E é você Que recebe Essa criança lá Que vai ensiná-la A se mover Com o Espírito Santo Amém Eu acredito Que na igreja De criança É muito mais fácil Você ter o mover Do Espírito Santo Porque as crianças São livres Não são tão enrijecidas Quanto os adultos No culto E sabe Deus quer levantar Uma geração de crianças Influenciadas pela palavra Influenciadas e marcadas Pelo fogo de Deus E para que elas sejam Marcadas pelo fogo de Deus Marcadas pela pessoa Do Espírito Santo Olha quem vai ser O instrumento para isso Diga eu ou você Amém É através da sua vida Que essas crianças Vão desenvolver Uma fome e sede Pela palavra É através da sua vida Que elas vão querer Tenacidade Para receber Dar unção Do Espírito Santo Para se mover Nos dons Para se mover No fogo de Deus Que está disponível Amém E não está disponível De acordo com a idade Não Deus quer alcançar A todos Aleluia Quando o Senhor Foi até Jeremias Ele disse Mas Senhor Eu sou só uma criança Deus disse Não diga que você É só uma criança Aleluia Então não receba Essa criança Chegando lá Na sua sala Não receba Ela é só uma criança Não, não, não Ali é um profeta De Deus Amém Você está recebendo Um futuro pastor Amém Você já está recebendo Homens e mulheres Que vão tocar A geração deles E a sua influência É de extrema importância E é por isso E é por isso que você precisa Manter o seu coração Avivado O seu coração Conectado Amém A coinonia Do Espírito Santo Operando na sua vida Associação Companheirismo Intimidade Responsabilidade De manter o fogo aceso Aleluia Aleluia Hoje Debaixo da nova aliança Não precisamos mais Acender um fogo natural Não precisamos mais Ir buscar uma lenha E colocar em cima De um altar de pedra Mas agora O nosso coração É esse altar Aleluia E a lenha A lenha sou eu que trago A lenha é a minha disposição A lenha é o meu desejo De querer mais de Deus A lenha Sabe É a minha força E o meu esforço Que eu coloco Mesmo a minha carne Não querendo Eu vou buscar ao Senhor Mesmo a minha carne Rejeitando Eu quero mais de Deus E eu vou mergulhar Mais profundo Nas coisas que Deus tem Para a minha vida Porque afinal de contas Tem uma geração inteira De crianças Que Deus quer tocar E vai ser através Da minha vida Aleluia Nunca submexime O trabalho Que você está fazendo Nunca submexime O seu serviço Ao Senhor E nunca submexime As crianças Que entram Na sua sala Porque você pode Estar tocando E influenciando Crianças Que um dia Vão ser Benny Hines Catherine Kulmas Reinhard Bonkies Quantos estão Entendendo O que eu estou falando Elas não são Crianças naturais Muitas delas Vão chegar Como problemáticas Lá para o mundo Mas você vai ter A resposta certa Porque o seu coração Está alinhado Com a coisa certa Aleluia Porque o seu coração Arde e queima Para que esta criança Receba da influência Divina Sobre a vida dela E para que ela Tenha a influência Divina Você tem que ter Influência divina Aleluia Amém Para que essas crianças Recebam da marca Do fogo Do Espírito Santo Essa marca Do fogo Do Espírito Santo Precisa impactar Você primeiro Aleluia Então Nós nos movemos Debaixo da nova aliança Como esses sacerdotes Que o Senhor Está chamando Aleluia Amém Não agora Para pôr uma lenha natural No fogo Natural Mas para colocar O nosso coração Como esse altar Onde Deus pode Se mover No nosso meio E nós vamos Tocar gerações Com a nossa vida Com a nossa entrega Amém Com o nosso serviço Ao Senhor Nunca deixe uma escala Que você está escalado Sabe Entristecer o seu coração Porque pode ser Que no começo Maravilha Nossa Eu fui escalada Que coisa boa Que honra É servir ao Senhor Até hoje Eu me lembro O primeiro dia Que eu fui escalada Para servir ao Senhor Na minha igreja local Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Eu coloquei Eu coloquei a melhor roupa Eu estava tão empolgada Eu mal consegui dormir Acordei cedo Antes de todo mundo Na minha casa Me preparei E fui para a igreja Coisa maravilhosa No caminho Andando a pé Nossa, que honra Que honra Que honra gloriosa Já passou um mês Parece uma semana Meu Deus do céu Eu ficava entristecida Tem que ir Vou lá Vou lá servir Vou lá servir E um dia Dentro desse Quadro que eu estou Te falando O Senhor Me repreendeu E eu Cabisbaixa Me arrumando Para ir servir ao Senhor Naquele departamento O Senhor perguntou Onde está aquela garota Feliz Alegre Empolgada Cheia do fogo Honrada Por estar me servindo E eu percebi Queridos Que eu deixei Com que a escala Coisas Conflitos internos Conflitos com Mesmas pessoas Trabalhando Dentro de um departamento Me roubasse A alegria E o fogo De servir a Deus E eu quero te dizer Você não pode Permitir Que pessoas Que conflitos Dentro do seu departamento Opiniões diferentes Temperamentos diferentes Roube O seu fogo Por servir a Deus Aleluia Amém É importante Você servir ao Senhor Com alegria E naquele momento Que ele disse aquilo Para mim Eu falei Senhor me perdoe Porque realmente Aquela garota Que estava toda feliz No começo Desapareceu Ao longo dos meses Servindo Em um departamento Que eu pensava Que era o céu Mas eu cheguei lá E vi Que as pessoas Não eram anjos Uau Que revelação Eu não estava Trabalhando com anjos E nem eu Era uma Quantos estão entendendo? Amém Porque a gente sempre Olha Não, fulano É difícil de trabalhar Não, fulano É difícil de entender Olha, fulano É isso Mas de repente Deus chega e fala Para você Você não é uma anja Também não Amém Mas o nosso fogo Pela obra, querido O nosso fogo Para servir ao Senhor Não pode ser desgastado Por causa de conflitos internos Não pode ser desgastado Por causa de A Ou B Ou C Não pode ser desgastado Porque fulano Disse isso A meu respeito Ou cicrano Falou isso Ou você pensa isso Ou aquilo Amém Foi Ele que nos resgatou Foi Ele que nos amou Nós servimos a Ele Aleluia Servimos ao nosso departamento Claro Para servir a Deus Você tem que servir pessoas Da mesma forma Que a Bíblia diz Que você não pode dizer Que ama a Deus Sem amar o seu irmão Você não pode dizer Que serve a Deus Sem servir a alguém Amém Você foi chamado Para servir a Deus Servindo a alguém Amém E nós precisamos manter Esse nosso coração Avivado para o Senhor Amém Entender o propósito A responsabilidade De sacerdotes Que hoje nós somos Na nova aliança Para mantermos Essa coinonia Você só pode impactar Pessoas No seu departamento Você só pode impactar Aquelas crianças Que você vai ter contato Com elas Querido Não será Não será pelo conhecimento natural Não será pela sua habilidade natural Amém Essas coisas aqui Que nós vemos É coisa extraordinária Maravilhosa As dicas que são dadas Conhecimento natural É importante Mas queridos Nós não só dependemos Do conhecimento natural Tem que ter o fogo Do Espírito Santo Aleluia Tem que ter a marca De Deus Na sua vida Para impactar Essas outras pessoas Abra comigo em 2 Timóteo No capítulo 1 Por favor 2 Timóteo Capítulo 1 No versículo 6 Aleluia Diz assim Por esta razão Pois O apóstolo Paulo Falando para o seu filho Na fé Timóteo Ele diz Por esta razão Pois Te admoesto Que reavives O dom de Deus Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Porque Deus Não nos tem dado Espírito de covardia Mas de poder De amor E de modera Amém Então o apóstolo Paulo Diz Olha Reavives O dom Que há em ti Pela imposição Das minhas mãos Porque Deus não te deu Espírito de covardia Veja queridos Não era Não era Responsabilidade Do apóstolo Paulo Como líder Sobre Timóteo Como pai espiritual De Timóteo Reavivar o dom Que ele havia recebido Pela imposição Das mãos Amém Era responsabilidade Do próprio Timóteo Reavivar o dom Não é responsabilidade Do líder Do seu departamento Manter você aceso Manter você conectado Não É responsabilidade Sua De reavivar O dom Que existe Dentro de você Amém Agora Essa palavra Reavivar O apóstolo Paulo Usa o prefixo Aqui de três palavras Para montar Isso que a gente chama Reavivar no português No grego É uma palavra Que se chama Anazupureu Anazupureu É reavivar Mas no grego O significado É esse Aná Porque ele pegou Três palavras Diferentes Aná Significa Repetição Ju Vem da palavra Zoe Que é Vida E por eu No grego É fogo Então o apóstolo Paulo Estava dizendo Para Timóteo Timóteo Mantenha o fogo Aceso Aleluia Mantenha a chama Acesa Assim como era Responsabilidade Do sacerdote Na velha Aliança Trazer lenha Para que o fogo Não se apagasse Para que o fogo Continuamente Queimasse Sobre o altar Agora é nossa Responsabilidade De avivar Esse fogo De avivar Essa chama De manter Essa chama Acesa Que é o nosso coração Amém Não no altar De pedra Mas dentro Do nosso coração Então queridos Mantenha o fogo Aceso Amém Mantenha a sua Coinonia Com a palavra Coinonia Com a presença De Deus Coinonia Com o Espírito Santo Abra comigo em Judas No versículo 20 Judas não tem capítulo Judas Versículo 20 Quero ler algo Para você aqui Eu queria orar um pouco Antes de nós encerrarmos Amém Então a gente vai ter um momento De você acender o fogo Abanar E essa chama Manter ainda mais acesa Do que já está Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Cadê os músicos Podem começar Tocar alguma coisa aí Por favor Dediliar algo Judas Versículo 20 Eu vou ler na versão Ampliada da Bíblia Diz assim Mas vós amados Edifiquem-se a si mesmos Fundados Fundados sobre a vossa Santíssima fé Fazendo progresso Fazendo progresso Levantando como um edifício Bem alto Orando no Espírito Santo Amém Então Veja A Bíblia diz nessa versão Que quando eu estou Orando em outras línguas Orando no Espírito Santo Eu estou edificando a mim mesmo Amém Eu estou edificando Eu estou fundado sobre a minha fé E eu estou edificando a mim mesmo E a Bíblia diz nessa versão Que eu estou fazendo progresso Que eu estou crescendo alto Bem alto Bem alto Como um edifício Ou seja Quando nós oramos Em outras línguas Amados Nós que somos morada de Deus No Espírito Nós estamos Alargando Nosso coração ainda mais Nós estamos nos expandindo Por dentro Smith Wigglesworth Ele costumava dizer Que nós somos mil vezes maior Por dentro Você é mil vezes maior Por dentro Aleluia Vou repetir Você é mil vezes maior Por dentro Aleluia E Deus quer alargar A nossa vida Cada dia mais Amém Orando no Espírito Santo O irmão Reagan Ele costumava dizer Ele dizia O falar em outras línguas Abre portas Para o sobrenatural Aleluia Ou seja A prática de falar Em outras línguas Abre portas Para o sobrenatural O pastor Mark Hankins Ele costumava dizer isso Ele costuma dizer isso Gosto muito Ele fala O Espírito Santo Alarga a sua capacidade Para receber mais de Deus Aleluia Eu percebo nessa noite Que o Senhor Quer nos alargar Ainda mais Amém Eu sei que vocês já foram esticados Alargados Durante todas essas horas Que você está aqui Aprendendo coisas Maravilhosas Fazendo você ficar Ainda mais preciso Naquilo que você serve Ao Senhor Mas quantos sabem Queridos Que não é por força Não é por violência Aleluia Deus tem Tem uma geração inteira De crianças Para serem alcançadas Existe no mundo hoje Uma pressão muito grande Sobre crianças Um ataque fortíssimo Do diabo Contra crianças E com essa mesma intensidade Que o diabo tem se levantado Contra as crianças Nessa geração Eu creio que Deus também Está levantando um povo Com tenacidade Aleluia Que vai se colocar Como um sacerdote Diante do Senhor Para quê? Para alcançar Essa geração de crianças Aleluia Amém Então o Espírito Santo Ele alarga A nossa capacidade Para receber de Deus Ao falar em outras línguas Abre portas Do sobrenatural E eu já começo Até declarar Sobre a sua vida Querido Servir Na igreja De crianças Não será Uma forma natural Não será De uma forma Sabe Terrena Vai haver Ajuda sobrenatural Para você Vai haver Parte da Vai haver Intervenção Da parte de Deus Sobre a sua vida De como fazer O que fazer Ideias inovadoras Chegando para você Para o seu departamento Quantos entendem? Há largamento Por dentro Acontecendo Você pode ficar de pé Nessa noite Oh Aleluia Oh Aleluia Assim como o diabo Tem intensificado O ataque dele Contra Essa geração De crianças Eu creio Que Deus Com a mesma Até maior Intensidade Amém Quer levantar Crianças Chamadas Ungidas Favorecidas Crianças Que vão ser Instrumentos Como o irmão Bem disse Aqui Instrumentos De salvação Em suas casas Instrumentos De libertação Para a vida Dos seus pais E por quem Essas crianças Vão passar Quem vai Influenciar Essas crianças Você vai Aleluia Você vai Pela marca Do fogo De Deus Que já opera Sobre a sua vida Oh Aleluia Então o que Nós vamos Fazer agora Nós vamos Começar a orar Em outras línguas Deixar o Espírito Santo Nos alargar Por dentro Aleluia Amém Deixar que ele Venha Trazendo Refrigério Refrigério Aleluia Alguns precisam Do refrigério Da parte de Deus E tem refrigério Para você Querido Nessa noite Aqui Oh Tem graça Da parte de Deus Para você Aqui Nessa noite Tem renovo Da parte do Senhor Para você Nessa noite Oh O que estamos fazendo? Trazendo lenha Trazendo lenha A responsabilidade Do fogo É com Deus A nossa É de trazer lenha Nós trazemos lenha Quando começamos A orar Em outras línguas Estamos fazendo Progresso Subindo Mais alto Como um edifício Mais alto Como um edifício Deus quer formar Uma estrutura Em você Por dentro Uma estrutura Que não vai Desmoronar Com a primeira Tempestade Que vai ter Uma estrutura Que não vai Desistir Com o primeiro Conflito Que aparecer Ser no seu Departamento Uma estrutura Que ele quer Criar por dentro De você Onde você Acessa a sabedoria De Deus De uma forma Extraordinária E sobrenatural Porque existe Porque existe Uma sabedoria De Deus Para a tua vida Existe Uma sabedoria De Deus Na tua vida Para alcançar Crianças Crianças De idades Diferentes Crianças Atípicas Como foi falado Aqui A graça Do Senhor A graça Do Senhor Ah Vamos orar Em outras línguas Ei Coloca intensidade Coloca intensidade Estamos nos alargando Por dentro Estamos fazendo Progresso Subindo 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 alto Como é difícil Ah A graça Amém. Amém. Subindo, 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 acessando a sabedoria de Deus, acessando a sabedoria de Deus. Amém. Mantemos avivado o nosso coração, mantemos o nosso coração avivado, mantemos o nosso coração avivado, acessamos a sabedoria de Deus para este tempo. Ah, as ideias celestiais, vindo como downloads, vindo como downloads. Oh, você não sabe o que fazer, mas de repente, de repente, de repente, de repente, de repente. Sabedoria do alto. Sabedoria do Senhor. Eu vou te dar um minuto para ser mais intenso. Um minuto para crescer mais. Um minuto para subir. Um minuto para alargar. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Amém. Assiste. Um minuto para Jamaican. Amém. Amém. Aleluia. 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 Sabe, meu irmão, foi bem forte em meu coração. Tinha pessoas aqui querendo desistir. Eu quero dizer uma coisa a você. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Aleluia. Ah, eu estava querendo sair do departamento infantil. Ah, eu... O melhor plano de si está. Não é no seu plano, mas no plano de Deus. Desista de desistir. Desista de desistir. O Senhor, Ele conta com você. Aleluia. Aleluia. Chegou um tempo. De você encher o tanque. Chegou o tempo de encher o tanque. De se encher do Espírito Santo. De uma intimidade maior com o Senhor. De uma conexão maior com o Espírito. E de falar a palavra da fé. Chegou o tempo de você se levantar. Assim como o Chirra falou, meu irmão. Existe coisas que Deus vai fazer. Mas existe uma parte que te cabe. A parte de levar lenha é com você. E a parte do fogo é com o Senhor. Eu quero dizer a você que está aqui. Essa noite. Nesse exato momento. Que você não está aqui por acaso. Você não está por acaso nesse local. Existe um plano e um propósito de Deus sobre você. Aleluia. Ah, Ferreira, mas está difícil. Você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus sabe. E Ele é com você. E tudo é possível ao que crer. E sem fé é impossível agradar o seu Pai. Chegou o tempo. De recarregar. As baterias do Senhor. De dizer murmuração. Você não vai sair da minha boca. Desânimo. Você não vai ficar na minha frente. Fracasso. Você não lhe dou o direito de tocar um dedo em mim. Mas chegou um tempo. Mas chegou um tempo. De ousadia e de poder. Chegou um tempo. Chegou um tempo. No departamento infantil. De ousadia e poder no Espírito. Eu creio, meu irmão. No sobrenatural. Onde muitas das vezes. Vai chegar a criança em meio. Fazendo tratamento de um câncer. E ela sair curada daquela sala. Eu creio em muitas crianças atípicas. Dizendo. Olha. Hoje eu sou pastor. E teve uns tios lá atrás. Que não desistiram de mim. Eu creio em missionários atípicos. Dizendo. Onde muitos não acreditavam em mim. Existe um Deus poderoso. Que sempre acreditou em mim. E tem um tempo, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Aleluia. É um privilégio. Servir ao departamento infantil. Não deixe o diabo dizer. É peso. É cansaço. É muito barulho. Você vai para lá de novo. O que você está ganhando com isso? Não fique com o que o diabo está falando para você. E não sabe. Não importa o que outras pessoas têm falado. Ou têm murmurado. Mas o que importa. É o que você está se tornando e crescendo em Deus. Eu creio que ao passar pelaquela porta de vidro. Você sairá daqui. Com ferramentas afiadas. Com nível maior. De instruções para esses dias. Você não veio aqui por acaso. Aleluia. Sabe, querido. Existe algo que a gente tem compartilhado dentro do departamento esses dias. E sabe, você. Diga assim comigo. Diga eu. Diga eu. Eu tenho sido levantado. Para um tempo como este. Sabe, queridos. Deus tem levantado um exército. Sabe, eu olho para vocês aqui. Eu vejo como um exército. Sabe, Satanás. Ele pode estar levantando os demônios do inferno todinho. Mas eu e você. Estamos sendo levantados. Debaixo da unção do Espírito. E nós não vamos perder as nossas crianças. E se preparem, queridos. Porque chegarão mais. Assim como o Esté foi colocado no meio de um reino. E livrou um povo inteiro. Eu e você. Estamos sendo levantados. Para socorrer as crianças. E você tem sido levantado como um exército forte, querido. Nós não somos um exército capenga. Nós não somos um exército desanimados. Nós somos um exército mais do que vencedores. Que sabemos a bandeira que nós levamos. E sabemos o nome que nós temos. Sabe, querido. Nós temos o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que torna o que está acima do céu, na terra ou no inferno. Tem que se dobrar. Nós somos esse exército. Jesus é a nossa bandeira. E fica calmo. Enquanto você cuida das coisas do Senhor. O Senhor cuida das suas coisas. Enquanto você cuida das suas crianças. Deus cuida dos seus. Deus cuida da sua casa. Deus providencia. Deus supre. Deus cura. Sabe, queridos. Esteja empolgado com essa palavra. Nós temos uma palavra revelada. Nós não somos mais escravos. Nós não somos miseráveis. Nós não somos doentes. Nós não somos um departamento desanimado. Mas nós sabemos o Deus que nós cremos. Sabe, você sair daqui com essa convicção essa noite. Sua vida vai pular de um patamar para outro patamar. Se segura na esperança que você tem. Porque, queridos. Se a nossa esperança se limita às coisas que nós vivemos nessa vida. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas sabe, queridos. E nossa esperança está naquele que vive e que reina eternamente. Vive e reina eternamente. Ele é o nosso general. É Ele que está à frente de batalhas. Você não precisa ter medo. Temer por quê? Se aquele que está com você nunca perdeu sequer nenhuma batalha. Nenhuma. 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 Aleluia. Você não precisa ter medo. 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 Obrigado.